Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web. Telespectadores reprovam Patrícia Bravanel no comando do Eliana. Famosos na web. Informação em tempo real. É aqui. Parece que a imagem da apresentadora e filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, está totalmente manchada. Desde que o delator Ricardo Saldi acusou a esposa de Fábio Faria de ter participado de um jantar de negócios onde ela teria supostamente negociado propina para o sogro. Diante desses acontecimentos envolvendo o nome de Patrícia, vários telespectadores do SBT se manifestaram contra a apresentação da moça à frente do programa Eliana. Abre aspas. Patrícia Bravanel vai substituir a Eliana. Aí, quem gosta dela que me perdoe, mas ô mulherzinha chata, ela é a Ana Furtado do SBT. Fecha aspas. Comentou uma internauta. Abre aspas. Esse Silvio só quer pôr as filhas. Não sabem nada. Chama Adriana e Galisteu. Fecha aspas. Sugeriu outra. Abre aspas. A Patrícia Bravanel daqui a pouco apresentará os programas do SBT todos. Fique com a imagem enjoada. Fecha aspas. Advertiu uma terceira. Abrindo aspas. Poderia ser a Ana Furtado com certeza. Ia dar mais hipope que a Patrícia. Fecha aspas. Criticou mais outro. Vale lembrar que, por conta de complicações na gravidez, a apresentadora Eliana recebeu ordens médicas para ficar repousando em casa. Dessa forma, Patrícia foi escalada para a direção da emissora para substituir a loira até a volta da mesma. Internauta conectado. É internauta informado. Inscreva-se agora no Famosos na Web. E fique plugado. Famosos na Web. A fama e a TV, a qualquer momento, de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.